O outro conhecimento é o conhecimento artístico. De que se trata, de que se refere esse conhecimento artístico? Se refere a um conjunto de fatores que são ligados à experiência das pessoas, à sua vivência, o que torna a carreira dessas pessoas caracterizada de uma forma mais criativa. E esse conhecimento artístico, ele se materializa por meio de habilidades que esse artista vai adquirindo ao longo de sua vida, de sua experiência, e na qual ele impinge a emoção, a habilidade e esse conhecimento, transformando esse processo todo criativo em habilidades que podem ser demonstradas através das artes plásticas, da dança, da música, do teatro, do cinema e tantos outros processos criativos que envolvem essa área artística. Para que a gente possa ver um pouquinho mais sobre esse tipo de conhecimento, eu tenho agora uma sugestão para vocês. Eu disponibilizei na sala de aula da disciplina, dois links em que você pode fazer uma visita virtual a algumas galerias de arte que você escolher. Um desses links é uma visita, um passeio virtual pelo Museu do Louvre. Olha só que espetáculo! Você pode visitar as galerias, ver os quadros que ali, as pinturas que ali estão expostas e deliciar os seus olhos e aquecer o seu coração nesse passeio maravilhoso. Você vai gostar muito!